É isso aí rapaziada do YouTube que acompanha a gente aí, mais uma musiquinha pronta aí, o meu compadre Dico Baloeira aí, Emerson Brasa e Ricardo Augusto. O título é É Ela, Dico Baloeira, Emerson Brasa e Ricardo Augusto. Vamos lá, Ricardinho. Ricardinho na viola aqui tirando onda. Me sinto tão sozinho, não tenho você não, mas desde a primeira vez, Eu vi você tão linda, agora despertou em mim, foi pra valer. Espero te encontrar e poder falar que o brilho do seu olhar já me conquistou. Vem, vou te fazer tão feliz, não tenha medo de amar, se entregar de coração. É o que eu preciso pra mim, o teu amor verdadeiro, tão sincero e sem fim. Vamos lá, vai. Vem, vou te fazer tão feliz, não tenha medo de amar, se entregar de coração. É o que eu preciso pra mim, o teu amor verdadeiro, tão sincero e sem fim. Vamos lá, vai. Me sinto tão sozinho, não tenho você não, mas desde a primeira vez. Eu vi você tão linda, agora despertou em mim, foi pra valer. Vem, espero te encontrar e poder falar que o brilho do seu olhar já me conquistou. Vem, vou te fazer tão feliz, não tenha medo de amar, se entregar de coração. Coração, coração. É o que eu preciso pra mim, o teu amor verdadeiro, tão sincero e sem fim. Vem, vou te fazer tão feliz. Vem, vou te fazer tão feliz, não tenha medo de amar, se entregar de coração. É o que eu preciso pra mim, o teu amor verdadeiro, tão sincero e sem fim. Beleza, beleza rapaziada, é isso aí. Dico Baloeiro, Emerson Brasa e Ricardo Augusto. É ela. Tamo junto. Aê, mano.